A Justiça Federal autorizou o saque do FGTS, presta atenção nessa história, para pagar o tratamento de reprodução assistida para um casal homoafetivo. A decisão é inédita aqui no Brasil e abre um caminho para que outros casais recorram a este fundo pelo mesmo direito. Você vai ver agora a história da Mariane e da Jordana que já realizaram esse sonho, sonho tão esperado. Elas estão agora, ó, gravidinhas. Vamos ver? Na barriga de quase oito meses está o Giuseppe, filho da Mariane e da Jordana, o bebê tão esperado do casal. Para nós é uma vitória muito grande porque ela não é só nossa. É claro que existe uma questão financeira que auxiliou muito. A maior vitória que é o Giuseppe, ele está aqui, deu certo. Para nós é a realização de um dos nossos maiores sonhos, né? Eu sempre digo que eu sempre tive o sonho da maternidade muito forte em mim. Então, desde sempre eu tinha um desejo muito grande de ser mãe. Para as duas, o caminho da maternidade passava pela fertilização em víatro. Um tratamento caro que se tornou urgente depois que um exame mostrou que a Mariane, aos 41 anos, tinha baixa reserva ovariana. Foi os óvulos dela que foi inseminado e os embriões implantados na esposa. O fator idade, é claro que influencia, mas pelo que a gente lê, até conversa com algumas pessoas da área médica, não é um fator decisivo. Pode ter até mulheres mais novas que têm baixa reserva ovariana. Então, como foi constatada essa baixa reserva de óvulos e nós queríamos a fertilização, ou seja, no meu óvulo, a fertilização in vitro e a transferência para a Jordana, para a Jordana gestar, a médica entendeu que era uma fertilização de urgência. Com dificuldades para pagar o tratamento, a Mariane entrou na Justiça para conseguir sacar parte do FGTS e teve o pedido atendido pelo Poder Judiciário. A decisão inédita no país foi do juiz federal Alaopiacine da Subseção Judiciária de Anápolis e não cabe recurso. A lei que regulamenta o FGTS prevê 14 hipóteses de saque do dinheiro, mas segundo o advogado que representou a Mariane na Justiça, esse rol de situações é apenas exemplificativo. As situações de urgência e de necessidade vão muito aquilo que a lei pode prever. Então, como por exemplo, no caso de formação de família, é uma situação de urgência, de necessidade, e que o Poder Judiciário tem essa capacidade de analisar. Então, aqueles 14 eu consigo diretamente na Caixa Econômica, eu vou lá, peço e ganho. Agora, tudo aquilo que foge dessas 14 hipóteses, eu tenho que ir no Judiciário para o juiz analisar e daí ele determinar que a Caixa faça essa transferência. A decisão abre uma brecha para que mais casais possam também requerer na Justiça o direito ao saque do FGTS para realizar o sonho de ter filhos. Com o Giuseppe chegando, a Mariane e a Jordana também desejam que outros casais possam ter a mesma chance de felicidade. Nós ficamos muito felizes por ter essa ajuda para custear o nosso tratamento, mas a felicidade maior era saber que outras mulheres teriam essa chance também de viver o que a gente estava vivendo, de poder sacar o FGTS e custear parte do valor ou o valor inteiro do tratamento. Então, para nós, isso foi também uma grande felicidade. Parabéns para a Mariane e para a Jordana, que como vocês viram na reportagem, estão grávidas. Lembrando que o FGTS, gente, é aquele valorzinho que é descontado todo mês do nosso salário, não é nenhum tipo de financiamento do governo. É um dinheiro que é descontado da gente todo mês e que elas puderam tirar para esse tratamento. Tem gente que tira para comprar a casa própria, né? Existem vários benefícios. E agora, essa brecha aí para que casais homoafetivos realizem aí os seus sonhos de serem mamães, de serem papais, como qualquer casal. E é isso que a gente quer todos os dias, igualdade para todo mundo.